A guinada na matriz produtiva e a possibilidade de apostar em novas alternativas por meio de políticas públicas, traz novas perspectivas para aqueles que escolheram o rural como modo de vida. Há pouco mais de 10 anos, o cenário dos campos de Porto Veracruz era formado por culturas anuais como soja, milho e fumo. Em algumas situações, pobreza extrema. Hoje, grande parte das lavouras deram lugar à fruticultura, produção de hortaliças e bovinos de leite. A mudança no cenário também garantiu a mudança na qualidade de vida. Com essa mudança na matriz produtiva dessas famílias que apostaram na viabilidade da diversificação, elas conseguiram aproveitar essas áreas que até então eram inaptas para culturas anuais e conseguiram trabalhar com a fruticultura e também com a agricultura nessas áreas. Isso, então, proporcionou a essas famílias um melhor aproveitamento da mão de obra de toda a família na propriedade e com isso trazendo mais retorno para essas famílias, melhorando assim a qualidade de vida dessas famílias, com muitas hoje, com aquisição de carros novos, com caminhonetas, conseguiram fazer então as reformas e também a ampliação das suas casas e muitos conseguiram construir casas novas para realmente a família que mora no meio rural ter aquela qualidade de vida que é tão almejada por todas as famílias. Não basta produzir para gerar renda, é preciso vender. Para comercializar, são necessárias qualificação e união. Neste contexto, foi criada a Cooperativa de Agricultores Familiares de Porto Veracruz, a CUCOVEC. Através da cooperativa, também, um grande relato que a gente pode fazer, uma grande coisa que se fez, foi manter o jovem no meio rural, que era a principal característica da cooperativa. E trabalhar também a questão da diversificação em função da mudança da matriz produtiva, sair do fumo em relação à produção de alimentos, porque hoje o Brasil necessita muito de alimentos e acredito que isso sempre mais vai ter. PA, hoje, é uma das formas mais ágeis, que dá o volume maior. E também no PNAE, na aquisição de alimentos para a merenda escolar. A cooperativa foi criada não por vontade, mas sim por uma necessidade. Porque, de maneira individual, o agricultor não tem condições de vender a sua produção, porque são pequenas escalas, são pequenas as quantidades. Nós contamos com 80 agricultores cadastrados no projeto PA, e um montante de em torno de 400 mil reais, hoje, sendo comercializado no PA, no PNAE. Nós somos uma cooperativa que visa produzir e comercializar o nosso produto. E aí é que vem o encontro do governo com os seus programas, as aquisições de alimentos, onde a Copovec está participando já, o sexto projeto, e estamos atentos também a novos programas de governo estadual e federal, onde se acena a aquisição de alimentos para, no caso, os presídios, hospitais, creches e, enfim, outras instituições, inclusive o PNAE. A fruticultura é uma atividade importantíssima aqui em Porto Veracruz, e ela tende a crescer muito pela sua importância e pela qualidade do nosso produto. A qualidade da fruta produzida aqui em Porto Veracruz, ela se destaca a nível de estado, região, pelo microclima que a gente tem aqui, o tipo de solo. Então, é um campo aberto, ela precisa ser explorada ainda muito mais, principalmente sabendo que nós temos comercialização garantida, nós temos uma agroindústria para industrializar o que sobrar. Então, eu acredito, assim, que em dois, três anos a gente triplica a produção, o plantio, inclusive, com apoios da prefeitura, com o Fundama e tal, e além das linhas de crédito que o governo oferece dentro do SPONAF. A maior parte dos alimentos produzidos nas propriedades dos associados da Copovec chega à mesa de famílias carentes da região por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, do PAA, do Governo Federal. Deste lado, agricultores familiares recebem recursos do Governo Federal para comercializar os alimentos produzidos em sua terra. E aqui, mais de 500 famílias garantem alimentos de qualidade para colocar em suas mesas. Na fila, grávidas, pais, mães, filhos, avós, enfermos. Pessoas que têm a esperança e o brilho nos olhos renovados com a doação dos alimentos. Verduras, legumes, por exemplo, alface, tempero verde, bergamota, mas dentro tem banana, laranja, mandioca, batata doce, couve chinesa, repolho. Então, tudo o que a gente precisa para ter todos os dias em casa, principalmente a verdura e os legumes, que a gente consegue ganhar aqui, que a gente consegue, pelo menos, uns 15 dias ter, para não precisar comprar no mercado. Que não tem tóxico, é um produto natural, que não tem produto químico, que o que a gente comer, a gente tem certeza que está fazendo bem para a nossa saúde. É eu e meu filho, de 17 anos, e eu conseguir ganhar da pastoral, porque eu tenho problema de saúde, e a situação financeira nossa é bem pequena. Então, isso é uma ajuda que a gente está ganhando da pastoral da criança também. Eu só tenho que agradecer. Sim, é muito importante isso. Para todos, quem dá seu devido valor, que isso é muito importante para nós. Neste bairro de Santa Rosa, a distribuição dos alimentos às famílias ocorre por intermédio de voluntários da pastoral da criança. Assim como nós perdonamos a quem nos tem efeito, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal a vida. Por exemplo, nós temos nove comunidades que são atendidas pelas líderes da pastoral da criança. E essas líderes, elas visitam as famílias, elas conhecem as famílias mais necessitadas. E além das que são atendidas pela pastoral, que é de 0 a 6 anos, as crianças, tem outras famílias, tem outras pessoas doentes, tem pessoas mais pobres, que nas visitas as líderes vão conhecendo. Nós, na pastoral da criança, a gente passa muito isso, da importância da alimentação natural, as verduras, as frutas que as crianças devem se alimentar. E elas podem adquirir isso sem custo. Para nós é muito, muito gratificante. E elas, com certeza, é uma importância muito grande. Com certeza as crianças vão estar bem alimentadas. A parceria com a pastoral da criança é apenas um exemplo. Mas já faz acreditar que vale a pena. Cada alimento distribuído mostra que há um propósito especial no trabalho realizado. É possível fazer a diferença na vida de famílias, sejam agricultores ou moradores da cidade. Em um processo de troca, todos recebem. A recompensa maior? A dignidade. E essa não tem preço. A satisfação é muito grande. Porque a gente, no início, nem percebia a importância desse alimento chegar na cidade. Mas agora, depois de uns quatro, cinco projetos, a gente sempre acompanhando o caminhão, descarregando, conversando com aquelas pessoas lá que recebem, por exemplo, Santa Rosa, Porto Vicente. A satisfação dessa gente é incrível. É uma coisa que não tem palavras para descrever. Porque tem senhoras com um filho nos braços, olha, se não fosse isso aqui, para essa semana não sei o que eu ia comer. Então, são situações assim que, por outro lado, nos enchem de orgulho e de satisfação, sabendo que a gente está fazendo a coisa certa e ajudando famílias. que a gente está fazendo a coisa certa e ajudando famílias.